Vamos falar sobre dia das crianças? E aí, já fez as compras dos presentes, ainda não? Está aguardando mais um pouco? Não teve tempo? Então atenção, as informações aqui no JR23, porque o Instituto de Economia da Associação do Comércio e Indústria de Franca realizou uma pesquisa de expectativa de vendas para o dia das crianças aqui em Franca, que apurou que 75% dos comerciantes estão otimistas em razão da data. O levantamento ainda mostrou que, em comparação ao dia das crianças do ano passado, 50% dos entrevistados esperam ter aí um crescimento de 6% a 10%. Outros 25% preveem um incremento de 16% a 20%. Além disso, 12,5% acreditam em um crescimento entre 5% e outros 12,5% projetam 21% de vendas. Ainda de acordo com a pesquisa, o ticket médio esperado para as vendas nesse dia das crianças deve ficar na casa de R$ 163,75. O valor é bastante superior aos R$ 130,00 verificados no mesmo período do ano passado. E ainda falando sobre dia das crianças, é claro que tem o horário especial de atendimento para você que ainda não fez as suas compras e está sempre acompanhando aqui o JRE23. Vamos ver então como fica o horário do comércio em Franca para o dia das crianças. Na quarta-feira, dia 11 de outubro, aí está 12 de outubro, mas é dia 11, então a arte saiu aí um pouquinho errada. Véspera do dia das crianças, na quarta-feira, dia 11, o horário de atendimento estendido do comércio aqui em Franca, das 9 da manhã às 10 horas da noite. E aí sim, quinta-feira, dia das crianças, dia 12 de outubro, também é feriado. Dia de Nossa Senhora Aparecida, o comércio vai permanecer fechado. 7 horas e 7 minutos, agora tem um recado muito importante, presta atenção. Você, papai, mamãe, sabe o que é mais precioso para você? São seus filhos, os filhos, para os pais. Então você tem que tomar cuidado. De repente você vai comprar um brinquedo que não tem ali a verificação correta, e aí pode causar um acidente, você tem que ficar bastante atento com relação a tudo isso. Então tem que tomar muito cuidado na hora de escolher o brinquedo e ver se tem ali a certificação. Veja só na reportagem. Clédis já comprou o presente de dia das crianças para o afilhado. Ela se preocupa com a segurança dele, mas não sabe muito bem o que ver na hora da compra. Eu acredito que esse aqui é um brinquedo que não tem muito, assim, perigo, não causa muito perigo. Agora quando é brinquedo pequenininho, peças pequenininhas, aí eu acho bem mais perigoso. É o selo do Inmetro que atesta a qualidade dos materiais usados nos brinquedos e indica a faixa etária adequada para cada um. Hoje pela manhã, a Receita Federal apreendeu 3 toneladas de brinquedos contrabandeados na região central de São Paulo. O brinquedo clandestino, além de não recolher impostos, não passa pelo controle de qualidade do Inmetro e coloca em risco a segurança das crianças. Brinquedos eletrônicos podem causar queimaduras, gel e tinta causam intoxicação e pequenas peças, como ímãs, podem levar à sufocação. Às vezes até o brinquedo pode estar em bom estado na hora que você adquirir, mas com o tempo de uso ele vai começar a soltar peças, lascas, tinta, enfim. Como ele não passou por testes, a gente não tem como dizer que aquele brinquedo realmente é seguro. Realizamos a fiscalização durante todo o ano, mas estamos intensificando face à aproximação dos dias das crianças. Estamos com a operação Criança Segura, onde 26 órgãos delegados estão visitando indústria e comércio para retirar de circulação produtos que oferecem o risco potencial à criança, à saúde do seu filho. Todo cuidado é pouco, afinal de contas o pai, a mãe, tem todo cuidado com a criança e de repente, numa desatenção, na hora de comprar um brinquedo, um presente, acaba provocando um acidente. E é claro que ninguém quer que isso ocorra, mas tem que ter sempre o cuidado nas peças. Criança é sempre muito curiosa com o que está brincando, então você tem que tomar bastante cuidado desde o momento da compra e depois também da entrega do presente. São 7 horas 10 minutos. Aliás, falando sobre comércio, nós já estamos vivendo aí o mês de outubro e agora praticamente entra na reta final do ano, contagem regressiva, de trás para frente. Por quê? Porque aí o pessoal já fica falando, ah, festas de fim de ano, é contratações, é Natal, Ano Novo. E para você ter uma ideia, já tem até as contratações de temporários. Aqui em Franca mesmo, estão contratando aquelas garotas que trabalham, né, junto aí das atividades de comemoração do Natal. Então, se você gosta de criança, é comunicativa, quer aí um trabalho temporário no final do ano, tem aí agora a oportunidade. A CIF está contratando no Elete Natal a CIF, salário de R$ 1.500, o início do trabalho já para o mês que vem, dia 18 de novembro, contrato é temporário, então tem que mandar o currículo para a Agiliza, que é uma agência de empregos aqui da cidade. vagas.agiliza.com. Tira a tarja para mim, por favor, Vitor, vamos colocar também aí. De repente, a pessoa prefere correr atrás da oportunidade e ir lá presencialmente para entregar o currículo. Fica na rua Desembargador Afonso José de Carvalho, 1874, no centro. Boa sorte aí para jovens, então, que querem trabalhar durante esse final de ano. A seleção, ela já começou. Boa sorte aí para todas as candidatas.